Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, pois comigo tudo tá bem também. Vamos lá pessoal, vou falar de Páscoa, né? Domingo que vem já é Páscoa. Não, passa esse do outro, se eu não tô enganada. Eu não sei bem, no final do mês, né? Final do mês. E daí eu acabei de embalar os meus ovos de Páscoa e eu decidi vir mostrar pra vocês. Eles estão aqui na geladeira, que nem eu falei pra vocês, essa geladeira aqui tá atrás da minha casa, que eu ia usar ela de apoio, né? Que o Luciano tá usando ali comigo pra cadastrar a mercadoria. E aí, olha, até a minha geladeira tá servindo pra guardar os ovos, que é bem quente. Eu só deixei quatro, depois eu mostro pra vocês que tá lá na frente, de amostra, e os outros estão aqui. Eu vou virar a câmera pra vocês, tá? Pra eu mostrar. Deixa eu fechar aqui ainda, antes. Aqui tá o chocolate que eu tô derretendo, que eu não sei se eu vou fazer mais, ainda vou ver. Eu fiz só no tamanho pequeno. Aqui tá o derretinho do Boni Maria mesmo. Ó, uma vasilha. Nessas vasilhas descartáveis, que a gente compra no supermercado. Essa daqui, desse modelo. Eu derreti lá dentro. E as forminhas estão aqui, olha. Eu usei essas forminhas aqui de... De 100 gramas e de 150 gramas, ó. Elas já estão limpas aqui, porque eu decinei de fazer... Né? Dar trabalho, gente. É outra coisa que eu quero falar pra vocês. É... Dar trabalho. Mas por que que eu quis fazer... É... Aqui tá o papel alumínio, que eu tava usando pra embrulhar e tal. Por que que eu quis fazer ovos de Páscoa? Eu já tinha as forminhas aqui. Como eu viajei pra cidade, pra Santarém, eu não sei se vocês lembram, que eu falei no outro vídeo que eu tive que viajar e tal. Então eu tava lá, eu aproveitei pra comprar chocolate. Eu comprei 2 quilos, né? 2 barras. E daí por que que... Dá trabalho, gente. Fazer o recheio. É um trabalho pra fazer as casquinhas, pra montar, pra embalar. Dá trabalho. Silêncio, filha. Então, mas por que que eu fiz? Dá trabalho, por que que eu fiz? Tô procurando o melhor ângulo. Porque, gente, é assim. A nossa loja, a gente tem que fazer um esforço pelo nosso negócio. É... A gente trabalha com presentes e tal. E se a gente quer se tornar referência, se a gente quer chamar a atenção da nossa loja, né? Que as pessoas lembrem da nossa loja a cada data. A gente tem que ter algo. Então, eu fiz alguns alvos de Páscoa. Claro que eu não vou atender toda a população. Então, eu vou vender eles. Eu acho que se eu fizer mais alguns. Porque eu também tô fazendo encomenda de bolo. Não sei se eu já comentei com vocês. Eu faço bolo também. E aí, eu tô trabalhando aqui de trás, né? E tem coisas que dá pra me conciliar. E... Então, eu não sei por que eu peguei umas encomendas pra semana que vem. Inclusive, eu tô usando essa cozinha aqui. Que nem eu falei pra vocês. Eu ia deixar ela bem útil. E ela tá sendo, graças a Deus. Mas, voltando ao assunto. Porque eu quero ter os ovos de Páscoa na loja. Porque pouquíssimo. Acho que aqui na cidade ninguém vai ter ovos de Páscoa na loja. Então, as pessoas vão vir na loja pra... Não vai ter uma grande quantidade. Mas, elas vão ver assim. Ah lá, na loja da Hélida. Sempre tem alguma coisa. Não sei se vocês estão entendendo. Ó. Teve o dia das mulheres. A gente fez presentes específicos. Aí, agora é a Páscoa. Então, tem que ter menos um ovo ou outro. Uma coisa ou outra. Então, eu vou virar aqui pra vocês. E aí, a gente começa, tá? Vou virar aqui a câmera. Então, pessoal. Olha só. Aqui tá eles. Eu fiz só no tamanho pequeno. Tá? Essas embalagens aqui, eu já tinha em casa. Eu fiz, se eu não tô enganada, 15 ovos. Eu tenho mais um pouco ainda de chocolate. Eu não sei se eu vou fazer. Eu tô deixando aqui na geladeira. Aí, o preço, assim, ó. Ficou uns de 13. Ficou uns de 14. Eu fiz na grama, tá? Eu dividi a grama. Quanto que foi a... Quanto que foi o preço de custo. E aí, assim, eu fui colocando. Tá? Lá na loja já tem alguns. Que eu levei pra lá. Mas, depois que a gente vai fechar a loja. Agora já é 6 horas. Aí, eu vou devolver aqui pra geladeira. Vou devolver aqui pra geladeira. Pra não passar a noite lá. Porque não tem ar-condicionado na loja, tá? Então, é assim. Depois eu vou trazer pra cá. Tem espaço aqui, ó. Tá? Então, os ovos de páscoa é isso. É pra chamar atenção mesmo. No final das contas, eu acho que o lucro não vale nem a pena, né? Mas, é que nem eu falei. É o marketing da loja. Então, pessoal. Deixa eu só esclarecer. Quando eu falo, assim, que o lucro não compensa. Porque, realmente, a gente dá trabalho, sabe? E o lucro é pouquinha coisa mesmo, né? Mas, como eu falei, né? É pra chamar atenção da loja. O marketing da loja. E vida de empreendedor é assim. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês que chegou mais coisa depois daquele dia. Espelho e tal. Esses patinetes aqui. O Luciano montou. Chegou, é, MOP. Aqui algumas coisas. Agora tá mais lotado ainda. Agora tá pra cá. Lá no quarto. Aquele outro quarto. Aqui na sala, né? Aqui onde a gente tá cadastrando. É. E aqui no quarto da Luana. Inclusive, acho que tá aqui passando. O quarto da Luana. Tá passando pano. Chegou da escola. Acho que tá limpando. Tá estreando o MOP. Porque esse MOP chegou pra vender na loja, né? Aí a gente pegou um pra limpar aqui. Ah, na verdade, eu sempre queria um. Aí, então, agora tá esse quarto. Cheio também. De mercadorias. Que nem eu falei pra vocês. Silêncio, filho. Que nem eu falei pra vocês. É isso. É, meu objetivo é que a gente tenha mercadoria suficiente pra quando for abrir a outra loja lá, tá? E é assim. Então, eu vim só dar um oi mesmo pra vocês. É, dizer que tá tudo bem. Quero dar um abraço pra vocês. É, desejar excelentes vendas. É, vida de empreendedor é assim mesmo, né? Às vezes a gente tem que se... Como é que diz assim? Pensar, né? Na verdade. A gente tem que tirar um pouco... Sair um pouco da zona de conforto. Porque poucas pessoas querem meter a mão na massa pra fazer, né? É, tendo a... Se alguém, por curiosidade... É... Essa forminha vende em locais que vende... Como é, gente? Tipo doçaria, doceria. Que vende bombons e vende essas coisas. Foi lá que eu comprei, tá? É... Então, lá vende. Lá vende o chocolate também. O recheio, ele é caseiro, tá? Eu gosto de fazer, assim, sabores caseiros. Eu fiz de coco e fiz de cupuaçu, tá? É um recheio tradicional mesmo. É como se fosse uma espécie de brigadeiro, tá? E coloca lá no meio. Eu fiz, no caso, eu fiz recheado. Por que que eu fiz bolo... É... Que eu fiz recheado? Porque ano passado meu esposo comprou. Eu não fiz, né? Porque eu trabalhava no conceito telar. Eu não tive tempo de fazer. E o meu... Meu esposo comprou um. Gente, a gente comeu só chocolate puro. A gente fica na esperança que vai conseguir... Que vai comer algo diferente. Um sabor diferente. E não tinha nada. Então, é uma coisa que eu tenho como filosofia de vida. É... Do jeito que você gostaria de comer, você faz. Né? Então... Se eu gosto... Acho que é legal você comer um chocolate com recheio gostoso, né? É... Um chocolate puro não é muito... Chocolate a gente come todo dia, né? Se for querer comprar. Lá... Qualquer outro tipo. É... Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Mas... Vou aproveitar. Se eu não mostrei, vou mostrar agora. Eu comprei aqui o... Esse aqui é o Sonho de Valsa. Eu vou fazer alguns... Outros modelos, viu? E aqui tem umas... Umas caixas de bombons garoto que eu comprei. Foram seis caixas, tá? Aí eu vou fazer uma arte com isso aqui. Eu vou enfeitar, vou arrumar. Ali tá o nosso corredor da entrada. Eu vou enfeitar, vou arrumar. Pra pular na loja também. Porque eu acredito que na semana agora da... Na semana da... Da Páscoa vai sair, né? Então... Por isso que eu comprei, tá? Isso aqui eu compro de representante. Distribuidora, na verdade. Isso daí, isso daqui. Eu não comprei serenata porque eu já tenho seis pacotes. E aí... O que que eu pensei? Eu vou fazer as casquinhas. Lá naquela... Que eu mostrei pra vocês. Vou fazer a casquinha de chocolate. E vou... Eu vou colocar... Eu ia colocar trufas. Só que as trufas elas vão deixar o... O ovinho mais caro, né? O presentezinho mais caro. Então eu tava pensando em cascar eles e colocar dentro da casquinha. Ou fazer brigadeiro e colocar dentro. Ai, gente. Tô suando aqui. Tá quente demais. Eu não sei ainda, gente. Eu faço assim esse monte de pano. Mas só que é tanta coisa corrida a vida da gente. As compras. No caso, hoje já fiz compra da NipoCenter. Eu já fiz da Boticário. Então tudo isso leva tempo, né? Ontem eu tava resolvendo a questão do meu certificado digital. Tempo de declarar imposto de renda e tal. Então tudo isso... São tarefas do dia a dia. Que não dá pra gente fazer... Tudo que a gente quer, né? Vai cair, minha filha. É a Luana, gente. Eu não sei se eu tinha mostrado ela. Esse patinete aí não é da loja, não. A gente pediu junto pra ela. E aí ela fica andando aqui. Então é isso, tá? O pessoal vim pra mostrar só meus ovos de páscoa mesmo pra vocês. Né? Dar um oi. A maioria dos meus vídeos agora vai ser aqui. Aqui no fundo, nessa casa. Porque a gente tá no meio dessa bagunça aqui. Tá cadastrando esses produtos. Depois a gente vai ver se empilha ali. A gente já vai vendo o que vai fazer, tá? E daqui de trás eu trabalho também. Passo meus pedidos. Agora eu trouxe até a televisão pra ali também. Que a gente fica aqui. Eu fiz os meus ovos aqui. Nesse balcão, olha. Tá até aqui a calculadora. Que eu fiz o... Coloquei os preços e tal. Bloquinho de nota. Então aqui tá um lugar de quebra galho, né? Um lugar de tudo. Olha, gente. Essa xícara tão linda, ó. Veio na nipocenta. Eu trouxe pra cá pra... Pra servir menos de porta-treco. Olha só. Quebrou. Vocês tão vendo? Tão linda, tão linda, tão linda. Olha, duas. Aí eu tô usando aqui. Na verdade, três, ó. Eu tô usando aqui como porta-treco. Coloquei aqui pra colocar essas colheres. Então é isso, tá, gente? Essa lua. Então é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo. É dar like no vídeo pra ajudar a gente. No canal, tá? Pra ajudar o nosso canal. Se você quiser alguma ideia... Não sei se eu soube explicar direito pra vocês. Sobre o objetivo de eu ter feito os ovos de Páscoa, né? Que o objetivo não é nem tanto lucro. Mas, sim, fazer o marketing. Claro que eu vou ter um pouquinho de lucro, mas não tanto. Porque tá tudo caro, né? Ficaram uns de 13, uns de 14. Até 16. De 150 gramas ficou 16, se eu não tô enganada. E eu usei chocolate da Harwood. Tá? O meio amargo. É uma marca não... É razoável, né? Ela não é tão cara. Então é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo. E, como eu falei, eu vou estar sempre gravando por aqui. Aqui por trás. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais da minha rotina, comentem aí embaixo. Porque na loja, na loja mesmo, lá na frente, eu fico pouquíssimo. A minha função é meramente... Na verdade, ela é mais administrativa. Eu vendo na loja, mas online. Então, eu fico vendendo online. Eu mando fotos e tal. E é assim, tá? Mas, assim, presencial na loja quase eu não fico. E é isso, tá? Então, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Então, gente, olha só. Tá aqui os ovos. Eu deixei no mesmo setor de presentes, só que eu deixei só pra um lado, olha. Deixei assim. É isso aqui que eu já tinha mostrado. Aqui. Esse daqui de sonho de valsa. 10 reais. Eu já tinha mostrado aqui. Esse aqui eu coloquei com ursinho. Ó. Ursinho chaveirinho. 25 reais. Esse aqui. Todos são 10, tá? Esses aqui. Aí, esses aqui a gente vai ter que fazer mais, que agora na semana da Páscoa vai sair bastante. Esse aqui. Sonho de valsa com uma plantinha. 41 reais. Então, ficou. Esse aqui já é outro formato. Tipo, cestinha. Então, eles ficaram ali. Só pra dar o diferencial mesmo. Tchau. Tchau. Obrigado.